É, tá. Ah, tá bom. Não, então bora de horóscopo. Horóscopo. Ninguém quer horóscopo? Quer, né? Eu quero. Maio. Maio é? Áries, mês de áries. É pro maio inteiro, né? Maio todo, tá? Ariano, você que tá procurando emprego, muito bom um amigo conseguir pra você a partir do dia 20. Eu vou resumir pra não ficar pé, pé, pé chato. Amor. A galera gosta bastante. Então vamos devagar. Não, mas a gente pode resumir. Vai ou não vai, velho? Resume, vai. Tá solteiro? Amor, tá solteiro? Crie programas com seus amigos. Aliás, através desse grupo surgirá um amor, tá bom? Tá comprometido? Prazeres demais no leito. E muita harmonia, que bom. Não tem nome, Ariano. Saúde. Seu corpo estará falando e dando sinais que precisa de atenção e cuidados. Saúde, muito estresse. Aliás, a Ariano é muito estressada, cara. Toro, tá empregado? Você estará no ápice da sua carreira. Portanto, dá uma olhada nessas oportunidades que vão surgir a partir do dia 5. Que dia é hoje? 1? 31. Se você busca emprego, o encontro com amigos vai te abrir a porta. Tá solteiro? Possibilidade de uma grande paixão. Mas não vai durar. Nossa. Tá comprometido? É paixão. Ah, pelo menos vai ficando só, né? Tá comprometido? Nesse momento, tua intenção não vai estar legal, que você vai estar voltado à família. Com alguns problemas domésticos. Seja mais amoroso. Saúde. Bom pra superar seus maus hábitos, como comer demais. Poxa. Ai, triste. Cadê a coxinha? Nossa, eu vou embora. Mas ele vai ter que devolver o dinheiro aqui, tá? Isso aqui foi uma pegadinha pra mim. Ó. O que o senhor mandou, mandaram até que, na época de Pejosa, de... Ah, que é melhor que é agora, né? Ah, sabe? Ô, Gunhé, meu pai. Fala aí, ô, Gunhé. É, o Ogum é São Jorge. Tá na época de São Jorge, dia 23, foi, né? Então, isso aqui é pra São... Ai, São Jorge não chora. Quem falou isso? Eu vou levar duas pra deixar numa árvore, viu, filha? Quem falou? É, o Ogum. Mas que... Então foi muito... É pro santo. Resumo. Resumo, filha. Isso aqui é pro santo, São Jorge. Pra você abrir o seu caminho e ter emprego. Você entendeu? Isso aqui é pra ter dinheiro e emprego. Já comi. São Jorge... Ariano é filho de São Jorge. São Jorge é guerreiro. Sabe qual é o problema único de São Jorge? Pode falar, né? E do Ariano, dá tempo, vai. É legal. Eu vou lembrando e vou passando pra vocês os estudos. Lógico, não é? Todo filho de São Jorge... São Jorge teve nove noivas e só se ferrou, coitado. Nunca foi feliz. Então, o Ariano, pra ser feliz no amor, é difícil. Por isso que eu ensino. Toda terça-feira é dia de São Jorge. Toda. Não é só esse mês. Nove painóssos pra São Jorge. É hoje, então? Toda terça-feira? Toda terça. Seja você quem for. Especialmente o Ariano. Sim. Gêmeos. Tá empregado? Chegou a hora de arregaçar as mangas e mostrar pro que veio pro seu patrão. Terá as novas possibilidades no emprego. Não, tô mostrando pro meu patrão. Levanta. Então, minha filha, vamos aí. Menos conversa, mais trabalho. Toma. Se você busca emprego, saiba que a sua expansão mental vai acontecer maravilhosamente bem e você terá emprego antes do dia 10. Tá bom. Tá solteiro? Sugirá uma forte atração por alguém. Que é do seu círculo social. Tá comprometido? A família estará ainda maior e o clima será... Cuidado pra não ter a vida. Não é casada? É casada. Então, pronto. Tem uma filha linda, minha filhada. A família pode aumentar, sim. E você vai estar na cumplicidade total com seu companheiro. Tá tudo bem. Saúde. Ela faz o que aqui, filha? Tudo, Marcia. Não, é que eu não sei. É tanta gente. Eu nunca vi ela sentada aqui assim, vi. Só uma vez. Você disse que eu ia engravidar também. Eu não tô louca? É que agora ela era do sul e tá morando em São Paulo. Tá morando em São Paulo. Por isso que eu... Ah, eu falei, será que é um... Eu gostei que você voltou no cámarco. Mas isso mesmo. Ah, verdade. Sua saúde vai melhorar cada vez mais. Descanse um pouco mais. É tanta... Câncer. Tem alguém? Câncer. Tá empregado? Tá empregado? Sua ambição vai te assustar e vai incomodar todo mundo ao seu redor. Procure pensar mais e ficar caladinho. Então, quieto no trabalho. Tô falando sério, gente. Busque emprego? Analise sua comunicação. Viagens. Você pode conhecer alguém que vai te arrumar emprego numa viagem. Tá sem dinheiro, vai viajar como, né? Câncer. Solteiro, tá? O nosso... Tá solteiro? Precisará de estar mais seguro e a autoestima mais elevada. Senão, ó... Pish! Tá comprometido? Vai estar num momento especial. Sensualidade a todo vapor. Aliás, a mulher de câncer é muito sensual. Vocês conhecem alguma mulher canceriana? Não. Ela é muito sensual. Depende. Júlio. Mas ela é uma mulher sensual. Saúde. Nesse mês, teu corpo pede mais autocuidado, tá? Cuidado com temperatura brusca, que você pode ficar mal. Leão. Tem alguém? Se está empregado, sua energia estará alta. E muita inveja em cima da sua pessoa. Faça bom uso da comunicação. Está empregado? Contatos e boas... Se busca emprego, boas oportunidades virão. E muito boas na área de educação e comunicação. Está solteiro? Tua sedução vai chamar a atenção de amigo. Você viu que é tudo amigo esse mês? E uma pessoa que você nunca prestou atenção vai te chamar a atenção. Quem será, hein? Está comprometido? Será um mês para curtir mais o seu amor. Curtir é sair, tá? Saúde é um momento ótimo para a dieta. Virgem. Está empregado? Vai trabalhar duro, sem se exibir. Cuidado. Se busca emprego, certamente vai fazer a grande diferença esse mês para você. Tem emprego. Está solteiro? O clima de romance estará lhe rodeando. Então, aproveite esses sentimentos para definir o que você quer da tua vida. Está casado? Está num momento muito de dúvida sobre o seu casamento. Pare e pense. A primeira dor, viu, virginiano? Da vida é a morte de alguém. A segunda é a separação. Está dando separação aqui esse mês. Então, pense no que eu estou falando. Faça uma terapia antes de não fazer bobagem. Saúde. Descanse mais. Você vai estar muito atacado. Relaxe. Slowly. Quem é? Ah, é você? Mas você não é esse casado. Não, eu estou aqui. Então. Libra. Está empregado? Haverá necessidade de trabalhar mais e cumprir as suas tarefas, senão... Rá, ré, ri, ró, rua. Mantenha o foco. Se busca emprego... Quando eu falo assim... Você nem segurou e segura. Nossa, foi um... Tranca-rua, lasca. Nem pensei. Essas coisas estão... Se busca emprego, a receita do sucesso vai te alcançar. Novos contatos e amigos vão te arrumar. Emprego. Amor. Está solteiro esse mês? Novos flertes poderão virar, além de aventuras, um grande amor. Está comprometido? Muita atenção. Cuidado que vai ter briga no casal. Saúde. Um mês ótimo para regime. Escorpião. Está empregado? Continue trabalhando com seriedade e dedicação. Mantenha o foco para excelentes resultados. No novo trabalho lá. Se busca emprego, você anseia por um trabalho divertido, mas não terá. Terá um trabalho... Você tem que fazer alguma coisa com muito esforço. E vai ter os prós e os contras. Então, veja bem. Não é qualquer emprego também. Sabe? Vê o que é bom para você. Amor. Está solteiro? Vai estar mais sensível do que nunca. E alguém vai chegar aí e vai te sentir... Você vai se sentir seguro. É uma pessoa mais velha que você uns cinco anos. Está comprometido? Você tem que compartilhar mais seus sentimentos com o seu cônjuge. Se comunique mais com o seu par. Saúde. Nossa, você fala bastante, não fala? Fala mais que é o homem da cobra. Ele não aguenta mais. Saúde. Tente encontrar alguma atividade onde você possa expressar seus sentimentos. Como dança, pintura. É legal você com dança. Gosto. Se você soubesse que o dom não está aí, Nath. Não, mas de repente, por isso mesmo. Não, faz academia. Está bom já. Já. Vem fazer beat tênis, amiga. Você gostou. Amiga, que horas. Pelo amor de Deus. Beat tênis é tênis? É, na areia. Na areia. Fábio, beat tênis você não faz? Faz tênis. Tá. Legal também. Olha lá, tá. Sagitário. Não, você não terminou de escorpião? Doutor do corpo? Saúde. Tente encontrar alguma atividade onde você possa expressar seus sentimentos, como dança ou pintura. Que não é academia, né? É alguma coisa que você possa colocar para fora os seus sentimentos, a sua vontade. Hã? Você faz academia? Eu faço. Todo dia? Quatro vezes na semana. Que sofrimento. Eu tenho sofrimento, você não tem? Eu acho que o taurino, nós somos muito preguiçosos. Nós não somos preguiçosos para trabalhar. Mas eu levantar e pegar água na cozinha vai ser difícil. Eu fico sem água, hein? Eu também. A torneira que... Taurino, não é? Fala a verdade. Muito. Nossa. Sagitário, tem alguém? Se você estiver empregado, repouso e relaxe, porque vem progresso por aí. A sua perseverança venceu. Ai, que bom. Você vai ter aumento de salário. Ai, que bom. Ah, não. Mas posso testar? Vamos testar juntas? Não, você está doido. Não sou nem louco de mandar errar de novo. Imagina. Coitado. Coitado do rapaz, né? É? Fala alguma coisa, velho. Come, Márcia. Vou terminar, Sagitário, por educação. Tá bom. Sagitário, se você busca emprego, terá um período movimentado com convites e, sim, conseguirá o emprego. Então, se alguém te convidar pra ir num chá beneficente, vai que ali você pode tá sem emprego, sabe? Sai de casa. É, networking, né? Aí. Amor, tá solteiro? O amor estará mais perto do que você imagina. O amor vem de uma grande amizade. Ai, que delícia. Tudo amigo ainda, ó. Tá comprometido? É. Mês de maio tem muita coisa assim. Tente combinar suavidade e firmeza pra trazer harmonia e alegria ao teu par e a você. Saúde, Sagitário. Vai estar altíssima a tua energia. Cuidado especial com o teu corpo. Assim, faça massagem e tal. Capricórnio é um signo que trabalha tanto, tanto, tanto. Capricórnio. Tá empregado, terá desafios e você terá que trabalhar mais. Ora extra. Não é novo emprego, ora extra. Mas, com sua inteligência e disposição, você consegue. Se busca emprego, tenha cautela antes de aceitar qualquer coisa. Verifique os detalhes e leia. Você já viu o contrato? Letrinha. É pra levar pra casa pra ler. Não fica com vergonha e assina. Tem contrato que é leonino. Então, a letra você não enxerga, você assina. Cuidado, Capricórnio, que você pode assinar coisa errada. Amor, tá solteiro? Tua libido vai estar em alta. Aliás, você é o melhor homem de cama. Eu já falei. Homem e mulher, já falei aqui. Cansei de falar. Case com Capricórnio. Você vai se permitir a ter um amor à primeira vista. Meu Deus! Nunca o Capricórnio quis isso. Curta isso. Tá casado? Você estará ardente, intenso. E vai evoluir muito essa relação. Casado ou morando, né? Saúde. Vai estar boa a tua saúde. Fique atento demais ao joelho e tornozelo. Fábio Aquário. Tá empregado? Seu carisma e determinação e brilho pessoal estarão em evidência. Vai facilitar o convívio no trabalho e você pode pedir aumento. Eu tô falando sério. E você, Aquariano, se busque emprego. Aproveite pra estudar mais, se aprimorar mais. E emprego pra você só a partir do dia 25. Amor. Tá solteiro? Você estará mais belo do que nunca. E vai atrair olhares. E alguém bem romântico vai chegar pertinho de você. Tá comprometido? Será um período pra evitar conflitos dentro da sua casa. Saúde. Vai estar excelente. Mude a alimentação. Todo mundo come errado, né gente? Peixes. Tá empregado? Procure manter o equilíbrio pra não perder a paciência. E canalizar a energia pro que importa. Se você focar mesmo, tem emprego pra você. Tem emprego, tem aumento pra você. E você que busca emprego? Assim, ó. De ofertas. Assim de ofertas. Veja o que for melhor. No amor. Tá solteiro? Solteira? Seu magnetismo pessoal estará forte, atraindo oportunidades românticas. Tá comprometido? Será necessário dar um tempo pra olhar pra trás e julgar realmente se você tá sendo legal com a pessoa amada. Saúde. Procure manter o equilíbrio, não pendendo apenas pra uma área da vida. Hoje eu vou só pensar no meu trabalho. Todas. Descanse, relaxe e faça o que você gosta. Legal, né? Finito. É. Olha a aura dele como tá. Vocês tem que aprender a ver isso. Ele tá ótimo. Ai, eu vi um negócio no TikTok que se você olhar você consegue ver as cores. É assim, ó. Como que é? Fui eu que dei no TikTok ou alguém que dei? Não sei, apareceu na minha For You. Ó. Eita, caralho. Você pega, põe uma pessoa, assim, ó. Na parede branca. Tá. Fundo branco. Tem que ser, não pode ter nada. Aí você começa, sabe aquele olhar assim, ó? Bem fechadinho. Ó. A tua, graças a Deus, tá lilás. É cura, tá boa. A dela tá pra amarelada. É boa. É próspera. Então, tem gente que tem a aura cinza. Cinza que nem carvão. Ah, tipo... Não, ela falou que você melhorou. Nossa, você melhorou muito. Melhorou? Não foi só o corte de cabelo, entendeu? Mas o que você acha que ele melhorou, assim? Você acha que ele tá... E a vida amorosa, que você acha? Não, eu acho que ele tá pegando. Opa, olha, cara. Nada. Mas vai pegar. Então vai pegar. São duas semanas. Pega, filho. Vai. Ó. Agora, aquele ali... O que que aconteceu, hein, Di? É. Obrigada, mãe. A gente tava falando que tava se sentindo bem com os hábitos saudáveis. Ele tá fora de série. Ele mudou completamente. Ele é maravilhoso. Obrigada. Hã? Eu tô preso e eu tô tomando água. Eu comecei, eu mudei assim. Eu mudei assim. Falou dos rins. Você lembra? Não. Não lembro. Não lembro. Eu não lembro, porque metade do que eu falo, eu tô incorporada. Eu tô tomando água, mudei minha dieta. Falou pra cuidar dos rins mesmo. Tá meio... Olha, tá rolando aqui? Vem aqui, ó. Se é amarela, um pouco amarela ou verde? Ela tá verde. Tá verde? Ai, ó. Eu tô aqui, ó. Mó tempo. E verde é o quê? Verde é bom. Verde é vontade de trabalhar. Verde é ânimo pra vida e dinheiro que vem. Olha, ela se viu assim. Ou preocupação com o dinheiro. Não consigo ver a da Gabi. De quem? Dela. Você não confunda com a roupa, hein? Não, eu não consigo ver a dela. A dela tá cristal, transparente, tá bom. É mediunidade, né? Geminiana, né? Ah, tá. É. Nossa, tá bem aqui, ó. Tá mais amarelada aqui. A dela tá amarelada. Eu tô acertando. E quando tá vermelha, que tesão. Você pega um homem e se põe. Vou olhar pra lá já. Põe ele lá. Tá interessado em mim ou tá com tesão? Aí você põe e tá tudo vermelho. Você fala, vermelho. O raiva é o tesão. A mãe de Ares. Tem algum alieno aí? Não. É barraqueira. A mãe... Barraqueira pra cacete. Briga. A mãe que não tem medo de fazer escândalo. Vai causar algum embaraço em público pro coitado do menino. Nervosa, impulsiva. Diz sempre a primeira coisa que vem à cabeça. Você não conhece a Ariana, gente? Sim. Nunca foge de uma briga. No entanto, ela protege o filho com olhos, unhas e dentes. Qual que é a frase favorita dela? Me responde de novo que eu te quebro os dentes. Mãe Ariana é assim, mãe Ariana. Péssima. Braba. Eu. Ai, sou eu mesma. A mãe, touro. A mãe tá sempre tentando te alimentar. Coitados. Verdade. O Marcelo me detestava. Eu enfiava comida. Eu acho que comida é amor, sabe? Eu também tenho isso. Mas toda hora eu fazia e faço ainda. Nossa, você é muito assim. Você enfia comida? Você enfia comida? É. Sua mãe é taurina, então ela tá trabalhando e cozinhando. Verdade. Teimosa, ela sempre vai mostrar, porque sabe mais do que você. Verdade. Mas é a mãe com o melhor abraço do mundo. Verdade, porque a gente é gordo. Capaz de fazer de tudo pra dar conforto aos seus filhos. Frase da mamãe de touro. Com tanta gente passando fome. Ai, como sou eu isso? Você fica com frescura pra comer? Ai, bem eu, gente. Gêmeos. Quem é? A minha mãe hegeminiana. A mãe que tá sempre antenada com todas as conversinhas do filho. Tá. Nossa, ela tinha até um fake no alcool. Ela escolhe tudo. Pra me acompanhar. Não é verdade? Sua mãe hegeminiana, ela saberá todas as fofocas do mundo. Óbvio, fofoqueira. Se você brigar com alguém, ela irá dialogar até fazer as pazes. Com a pessoa. Meu filho. Ela nunca irá te punir, mas falará o dia inteiro. Até você não aguentar mais. No entanto, ela tenta ser sempre uma mãe bem amiga. É. Frase da tua mãe favorita. Quantas vezes eu vou te falar que eu falei isso pra você, hein? Meu amor. E câncer? Não tem ninguém de câncer. A mãe, mais mãe de todas, cânceria. Muito mãe. Nasceu pra ser mãe. Ela é filha de nós, ela é parecida. Depois eu vou falar o santo de cada mãe, né? Legal. A Aris é São Jorge. Toro, São Sebastião, por isso que trabalha. Geminiana é Cosme e Damião. Tua mãe gosta de estar sempre falando. Câncer. Afinal, isso era parecida. Se sua mãe for canceriana, saiba que os olhos dela vão estar sempre... Você sempre será um bebê. Isso é verdade. Ela estará sempre mimando e cuidando. Mas se você deixá-la nervosa, irá liberar toda a chantagem demais. Chantagem emocional do planeta. Em uma única pessoa. Até você pedir perdão. Perdão, mãe. Frase da tua mãe favorita. Deve ter tanta gente rindo nessa hora. Por aí. Quando eu morrer, você vai aprender a me dar valor. Mas vai ser tarde demais. Você vai sentir minha falta. Quando eu morrer, você vai ver aí, Fábio. Sede todos os signos. Leão. Fábio não está nem aí. Está trabalhando. Algum pepino, Fábio? Não. Não, está. Estou trabalhando. Leão. A mãe que acha que seu filho é simplesmente o melhor. Lógico. Saiu da barriga dela que é a campeã. É, amor. Se sua mãe for lhe, Leãoina, terá uma mãe de que conta a vantagem o tempo todo. Porque você é o filho dela. Conta a vantagem da tua vida. Perante seus olhos, você é a extensão da sabedoria dela. E deve, por isso, ser o motivo de orgulho dela. Embora ela queira o melhor para os seus filhos, é competitiva até sufocá-los. Ai, sabe aquela que fala, vai, faz, faz, a mamãe está aqui. No entanto, é generosa e bom coração. Frase favorita da mãe Leãoina. Não importa se todo mundo tirou nota baixa. Eu não sou mãe de todo mundo. Virgem, deve ter ninguém? Sua mãe é o quê? Você sabe? Minha mãe é Capricórnio. Trabalhadeira, né? Logo de cara. Virgem, a mãe que vê tudo. Nossa, é outra. Se sua mãe for virginiana, você não pode falhar nunca. Rígida, Leãoina. Você já viu cabelinho de filho de mãe virginiana na escola? Risca. Gel. Sabe aqueles menininhos com gel? Ah, mas se a Beatriz fosse filha de uma virginiana, mesmo assim, ela ia estar com os cabelos bagunçados. É? Não deixando fazer nada no cabelo. Ela não deixa mexer? Que signo ela é? Ares. Ares não deixa mexer na cabeça. Qual é o ponto fraco do Ariano? Cabeça. Eles têm um problema sério na cabeça. Dores de cabeça, enche a queca e não mande nela e não mexa na minha cabeça. É o meu ponto fraco. Fica uma criança, sabe? Voltando à mãe. Mãe de virgem. Você, filho, não vai falhar nunca. Porque a tua mamãe vai estar aqui para te ajudar e criticar também. Ela fará você seguir a risca e manter a casa arrumadinha. Mas sempre estará pronta para te ajudar. Frase dela. Isso não é um quarto, é um chiquero. Toda mãe fala, né? Nunca pensei na minha vida, caros ouvintes. Ouvinte não, porque eu não estou na rádio. Sei lá, audiência. Sei lá. Pela espectadora. É. Que existisse um negócio desse aqui. É diferente, né? Não. Eu nunca pensei. Eu comi a segunda ou eu não gostei da segunda? Eu estou triste. Mas na minha vida... Você reclamou? Eles vão mandar outra, a normal? Hã? Nossa, não existe um negócio. Eu nunca comi na minha vida. É diferente. É diferente. Come, fia. É do ragazza, né? É. Ué, eu falo quando é boa, da outra vez eu elogiei. Falei as coxinhas do ragazza. Estava boa demais. Agora mandaram errado? Eu falo, sou sincera. Nós não estamos fazendo nada de errado. Não. A gente comprou as coxinhas. Tem que avisar, fia, que nós queremos de frango. É. Libra. Se a tua mãe for de libra... Fala assim, tem uma taurina aqui. Não, duas. Eu acho desagradável. Desagradável isso. Esperando a coxinha de frango e chegou de feijoada. Hoje não é sábado para comer feijoada, filha. Nem quarta-feira. E feijoada a gente come de manhã, não é de noite. Eu amo que a Marcia, do nada, ela estava lendo... Gente, isso daqui do nada, ela muda de assunto. Eu amo. Pelo menos a gente faz bagunça. Libra. A mãe que todos os seus amigos são apaixonados pela mãe librieta. Se sua mãe for libriana, você tem a mãe mais estilosa do Zodíaco. Nada para ela é ruim. E muitas vezes atua como sua melhor amiga. Pois odeia-se parar que está envelhecida. Frase dela. Nem me peça nada hoje. Eu estava pensando. A mulher do Fábio que é. Escorpião. É a mãe que é superprotetora. Se sua mãe for de escorpião, ela enfrentará e vingará de todo mundo que lhe magoar. Nossa. Você vai. É uma mãe possessiva e até paranoica. Está escrito. Mas é a mãe que daria vida para te salvar. E jamais vai te deixar sofrer. Nossa, é uma loucura, escorpião. Frase. Eu espero que você tenha filhos iguais a você. Para você ver o que é bom. Nossa, só a casa da hora da internet para falar para a Bia, viu? Viu o que você fez com a mamãe? Não deixou me ter o cabelinho. Sagitário. É a mãe legal que dá liberdade. Se sua mãe é sagitariana, você tem uma amiga mais velha ao invés de uma mãe. É verdade. Ela sempre vai te encorajar e te dar liberdade. E as broncas serão sempre dadas com uma dose de ironia. Frase. A madame aí não quer nada, né? Muito. Nossa. Muito de... Nossa, é tudo certo isso aqui. Tua mãe agora. Capricórnio. Bate papo, hein? Vocês estão... Se sua mãe é capricórnio... Se você está focando, a gente quer saber. Trabalho. Do bolinho da feijoada. Do bolinho da feijoada. Mas isso é legal, sabe para quê? Para você, querido ouvinte, que quer comprar do rago ouvinte. Queridos, do rago, quando você for fazer uma feijoada na sua casa, você põe antes da feijoada. Não é gostoso? Ninguém vai comer a feijoada. Não, come. De empatinho. De sabor no cardápio. O quê? Não tem. Deve não ter feijoada. Erraram, então. Não tem? Nem tem no cardápio. Tem sim. Eu comi um feijão. Não, eu também comi. É carne louca? No cardápio dele não existe essa opção. Rago. Mas você falou com o gerente? Não, mas eu comi um feijão. Olha aqui. Olha aqui o feijão. Olha o cheirinho, gente. É o feijão. Não deve ter no cardápio, tipo, online. Mas deve vender lá na loja. Mas tem loja aqui? Gente, é feijoada. Olha aqui o grão de feijão, olha. Mas é carne seca esse aqui. Mas tem... Não, não. Amigo, aqui tá o grão de feijão. Isso aí é feijão preto. Aqui tá o feijão. Eu amo a pauta. De carne não tem nada. Gente, olha a pauta. Vou explicar pra vocês. A Pão foi reclamar que ela pediu e veio errado. Não, mas explica que alguém nesse mundo já viu coxinha de feijoada. Coxinha de feijoada. E aí reclamou e eles falaram assim, que nem tem esse sabor no cardápio. Não, não é que eles falaram isso. A gente que olhou pra cá, que não tem como ela ter. Vamos ligar pro ragaço. Tô chocada. Vocês sabem que amanhã vai chegar quilos de coxinha na nossa casa. Você vai mandar pra mim, né? Com certeza. Sim. Gente, eu nunca vi coxinha de feijoada. Eu tô meio assustada. Gente, isso daqui é tudo marketing. A gente tá mostrando pra vocês um novo sabor. Me aguarde, hein? Vou querer o pagamento. Cara, 10 minutos falando da coxinha. Mas eu nunca ouvi falar. Não é coxinha de galinha? Como é que vem feijão dentro? Essa expectativa é horrível de você comer sentindo já um gosto. Não, fala a verdade quando você pegou. É horrível. Eu tava esperando aquele frango molhadinho. Com aquele catupirizinho. Vai, Márcia. Fala dessas mães aí. Capricórnio! A mãe com maior expectativa. Se sua mãe é de Capricórnio, você provavelmente cresceu dentro de regras. Esqueceu? E normas rígidas. Capricórnio é assim. De vez em quando é do tipo atividade quando criança. Balé, por exemplo. Artes marciais. Ela tem sonhos pra você. É bem assim. É a mãe mais proibitiva do signo. Proíbe tudo. Por isso que são filhos safadinhos. É, safadinha. Pois seu cérebro reflexivo sempre acha algo de mal acontecerá pro seu filhinho. Frase. Apaga essa luz que ela não tá saindo de graça. Boa. É o signo que mais dinheiro ganha e segura, velho. Caraca. Aquário. A mãe excêntrica e diferentona. Se sua mãe é aquariana, com certeza vai chamar a atenção das outras mães que vai estar com o cabelo azul, vermelho, amarelo. E também não se importa com a opinião dos outros. Um dia ela vai te buscar de cabelo azul, outro cabelo roxo. Frase. Eu te avisei. Não avisei? Isso é o quê? Do aquário? Aquário. Peixes. A mãe hippie. Já viu? O psiano é assim. Eles têm intuição? Não, não tô falando mal, mas eles são meio fora, né? Eles são muito assim. Avoados. Avoados. Pronto. A mãe é hippie e esotérica. Se sua mãe for psiana, ela é sensitiva, não falei? Sonhadora, espiritualizada, inocente e pura de coração. Ela será desorganizada, desorganizada, e você terá que pedir pra ela arrumar a casa. Ela sempre viverá vida zen. Frase. Um dia você vai sentir tanto a minha falta. Feliz dia das mães pra próxima. É, feliz dia das mães. Gente, mas isso é... Toda mãe, né? Essas frases aí. Toda mãe fala essas frases. De todas. Não tem signo. É triste, viu? E filho pra nós, você vai ver, filho não envelhece. O que mais vocês querem, o gacho? É muito doido isso, né? Não, e eu... Toda vez que eu... Até quando eu gravo uma treine delas, quando falam qualquer coisa em relação a filho, assim, eu me emociono só de pensar, de me colocar no lugar, sabe? De pensar que pode acontecer comigo alguma coisa assim. É bizarro, né? Ser mãe é uma coisa... Pai também é a mesma coisa. Mas a mãe, a criança, tá no teu útero nove meses. É um negócio assim... Deus escolheu você pra colocar aquela pessoa... Só existe uma pessoa que traz uma criança pro mundo. Quem? Deus. Aí Deus foi lá no teu ventre e pôs um ser humano. É muito legal o corpo humano. Não, é muito doido. Ah, já que eu tô falando de gravidez, a nossa amiga, a Vitube, tá grávida. O que você acha? É menino ou menina? Pra eu saber, porque vai ter o chão de revelação, eu quero saber se eu vou de que cor. O que que ela tem? Quantos que ela já tem? Ela já tem a lua. Tem a lua. E o sol? Será que vai ser sol? Ou vai ser estrela? Só tem a lua e tá grávida agora. 18 de agosto de 2000. Que é o doi ali? Não, não. A lua é a filha dela. Sei, sei. O nome dela é Vitória. Sei, não precisa. Não precisa da Vitube? Não, eu tô nela já. Data dele. Pra ela, se fosse só dela, seria a menina. A data dele. Precisa do nome ou não? Dele precisa. Ele é zero. 23 de janeiro de 1990. Hã? 23 de janeiro. 23 de janeiro de 1990. Qual que é? Ele é zero o quê? Do Carmo. Ele é zero do Carmo. Ai, filha. Ó, vamos lá. Menino, eu vejo. A Bia disse que é menino. É? Mostrei a foto da Vitube e falei... Quem acha que é menino ou menino? Ela falou menino. Já mandei a foto pra deixar registrado. Mas, então, sabe que tem uma coisa que... Ah, não vou falar. Não vou contar a história. Prometo que não vou. Ayrton Senna tá vivo. Ponto. Vivo não. Reencarnou. É a única coisa que eu posso falar. O quê? Aí o Fábio vai me matar. Ayrton Senna já nasceu. De novo. Depois em off. Recente? Em off. Aqui, ó. Tá registrado. Não, tá registrado. Guardado. Menina. Impressionante. Lindo, né? Pronto. Vamos. Como é que continua? Você vai largar a bomba? Mas é que eu não posso, né? Gente, então acaba por aqui o programa de hoje. A gente remarca. Com esse bolinho de feijoada. Ô, Márcia, é menino, então? Ó, gente. Aqui, pela numerologia espiritual, tá dando menino. Ele que tá agora, a vez do Eliezer, porque a gente tem karma. Você escolhe seus filhos. Mas dessa vez, a escolhida foi dele. E se for, o que eu tô vendo é homem. E você acha que ela vai ter mais filhos? Acho três. Vai ter mais um. Mais três ou três total? Mais três total. Boa. Eles são felizes, né? Sim, bonitinho demais. Eles são felizes? Será que vai ser um nome, tipo, mais, assim, cósmico também? Como a lua? O sol, né? Será que vai ser o sol? Imaginou? O sol vem aí. Como é sol em outras línguas? É só me, né? É só me. É só me. Só lito em espanhol. Em espanhol, é quanto? É como? É só assim. Como eu vejo? Hoje eu vi pela numerologia espiritual. Não, não é isso. Da Ayrton Senna? Como eu vi? Como você viu isso? É como que você recebe isso. É uma pergunta. Eu tava assistindo, né? O Ayrton Senna, o aniversário da morte dele, não foi? Agora, na TV? Era uma hora da manhã, já tava reprisando. Aí eu olhei e falei, nossa, que menino inteligente. Tô olhando, normal, de repente. O nome dele é Pepepe, ele tá na cidade de tal, 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 tal. Com 12 anos ele vai ser isso e aquilo, o mundo vai saber dele. Papapipapá, Ayrton Senna. Como eu tenho um pouco de receio, meus filhos... Eu deixei esse negócio de... Isso aí, mandei pra eles. Eles que aguardem com a data pra confirmar. Tá, mas como que funciona isso? Ele vai ir... Ele já reencarnou? A gente reencarna. Você já teve em outras vidas. Sim, mas aí ele volta como piloto... Com certeza. Igual, vai meio que ali na mesma linha. Se você é uma pianista, vocês já viram isso? Tá cheio na internet de coisas sérias, de estudos. Tem criança com dois anos que toca piano. Vocês viram o japonês? O menininho? Ele toca piano com... Ele toca coisas assim do outro mundo. Beethoven. Como? Chips na memória. Portanto, estudem. Porque o que você estudar hoje vai ficar na tua memória. Não tem gente que é brilhante. Ou pra falar. Vai numa televisão. Silvio Santos. Você acha que é a primeira vez que ele é comunicador? Não. Ele pode ter um QI 200, que é raro. Elon Musk parece que tem 200. 200. Eu vi também. Eu vi. Gente, quase igual o meu. Pois é. Um pouquinho abaixo do meu. Mas, você nasce com alguma das coisas que você foi muito bom em outra vida. Não sai. Chama talento. Outra coisa. Vamos supor. Eu te dou um tiro na cara. Vai, numa vida. Aí você morre com uma... Assim. Aqui mesmo. Fiz. Pá! É bem provável que você nasça com a mancha aí. Então, essas marcas que as crianças têm, tem um porquê. Ou levou um tiro, ou apanhou, ou caiu. Ou operou demais a barriguinha e tem problema de barriguinha. Demais. Sabe? Problema demais. Não tem criança que nasce um pouquinho mais adoentada. Outra não. Aquela que nasce um pouquinho mais adoentada morreu muito doente. E ela ainda lembra daquela doença. Ainda está no corpo espiritual. É sensacional. Por isso que uma mãe tem que abençoar seu filho. Deus te abençoe todo dia, todo dia, todo dia. A reza de mãe ajuda essa criança que veio menos preparada, digamos assim. Caraca, interessante isso. Aí seria... Você esquece religião. Hoje eu não sou religiosa. Se eu fosse religiosa, eu estava não sendo espírita. Ah, espírita. Se eu fosse espírita, eu estaria não sendo paz. Não é o meu caso. Se eu fosse católica, eu estaria na missa todo domingo. Não é o meu caso. Então, eu não tenho religião. Se eu fosse do candomblé, que eu adoro a parte afro, eu estaria batendo tabaco junto. Não. Eu estudo isso, mas eu fico na minha. Mas assim, tudo aquilo... Nem sei o que eu quero falar mais, mas tudo aquilo que vocês... É louca. Tudo aquilo que vocês tiverem que aprender, não tenho preguiça. Ensina seu filho a tocar alguma coisa. Ensina sua filha a dançar. Estuda. Vai fazer faculdade depois de velho. Vai fazer faculdade. Ah, mas estou velha. Você está velha aqui, velho. Mas você é imortal. Olha a frase. Você é imortal. Portanto, vale a pena insistir e investir na gente. Você está entendendo? Tudo passa aqui. Mas continua, velho. Eu converso com tudo quanto é morto em outro lugar. Desde cinco anos de idade. Não só eu, como o mundo. E agora a ciência vai provar isso. Não vou falar. Não vou contar a história. Prometo que não vou. Ayrton Senna está vivo. Ponto. Vivo não. Reencarnou. É a única coisa que eu posso falar. O quê? Aí o Fábio vai me matar. Ayrton Senna já nasceu. De novo. Depois em off. Recente? Em off. Aqui, olha. Está registrado. Não, está registrado. Guardado. Menina. Impressionante. Lindo, não é? Pronto, vamos. Como é que continua? Você vai largar a bomba? Mas é que eu não posso, né? Gente, então acaba por aqui o programa de hoje. Com esse bolinho de vejoada. Ô, Márcia. É menino, então? Ó, gente. Aqui, pela numerologia espiritual, está dando menino. Ele que está agora, a vez do Eliezer. Porque a gente tem karma. Você escolhe seus filhos. Mas dessa vez, a escolhida foi dele. E se for, o que eu estou vendo é homem. Você acha que ela vai ter mais filhos? Acho três. Vai ter mais um. Mais três ou três total? Mais três. Três total. Boa. Eles são felizes, né? Sim. Veritinho demais. Eles são felizes? Será que vai ser um nome, tipo, mais, assim, cósmico também? Como a lua? O sol, né? O dia, né? Imaginou? O sol vem aí. Como é sol em outras línguas? É só, né? É só, né? É só, né? É só, né? É só lito em espanhol. Em espanhol, é quanto? É como? É só, sim. Como eu vejo? Hoje eu vi pela numerologia espiritual. Não, não é esse. É como eu vi? Como você viu isso? É que você recebe isso. É uma pergunta que as pessoas podem fazer. Eu estava assistindo, né? O Ayrton Senna, o aniversário da morte dele, não foi? Agora, na TV? Era uma hora da manhã, já estava reprisando. Aí eu olhei e falei, nossa, que menino inteligente. Estava olhando, normal, de repente. O nome dele é Pepepe, ele está na cidade de tal, 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 tal. Com 12 anos ele vai ser isso e aquilo, o mundo vai saber dele. Papapipapá, Ayrton Senna. Como eu tenho um pouco de receio, meus filhos, eu deixei esse negócio de... É, isso aí, mandei para eles, eles que guardem com a data para confirmar. Tá, mas como que funciona isso? Ele vai ir... Ele já reencarnou? A gente reencarna. Você já teve em outras vidas. Sim, mas aí ele volta como piloto... Com certeza. Igual, vai meio que ali na mesma linha. Se você é uma pianista, vocês já viram isso? Está cheio na internet de coisas sérias, de estudos. Tem criança com dois anos que toca piano. Vocês viram o japonês? Menininho, ele toca piano, ele toca coisas assim do outro mundo. Como chips na memória. Portanto, estudem. Porque o que você estudar hoje vai ficar na sua memória. Não tem gente que é brilhante. Ou para falar, vai numa televisão. Silvio Santos. Você acha que é a primeira vez que ele é comunicador? Não. Ele pode ter um Q200, que é raro. Elon Musk parece que tem 200. 200, eu vi também. Eu vi. Gente, quase igual o meu. Pois é. Um pouquinho abaixo do meu. Mas, você nasce com alguma das coisas que você foi muito bom em outra vida. Não sai. Chama talento. Outra coisa. Vamos supor. Eu te dou um tiro na cara. Vai, numa vida. Aí você morre com uma... Assim, aqui mesmo. Eu fiz... É bem provável que você nasça com a mancha aí. Então, essas marcas que as crianças têm, tem um porquê. Ou levou um tiro, ou apanhou, ou caiu. Ou operou demais a barriguinha e tem problema demais. Sabe? Problema demais. Não tem criança que nasce um pouquinho mais adoentada. Outra não. Aquela que nasce um pouquinho mais adoentada, morreu muito doente. E ela ainda lembra daquela doença. Ainda está no corpo espiritual. É sensacional. Por isso que uma mãe tem que abençoar seu filho. Deus te abençoe. Todo dia, todo dia, todo dia. A reza de mãe ajuda essa criança que veio menos preparada, digamos assim. Caraca, interessante isso. Mas é... Aí seria... Você esquece religião. Hoje eu não sou religiosa. Se eu fosse religiosa, eu estava no centro espírita. Ah, espírita. Se eu fosse espírita, eu estaria no centro dando paz. Não é o meu caso. Se eu fosse católica, eu estaria na missa todo domingo. Não é o meu caso. Então, eu não tenho religião. Se eu fosse do candomblé, que eu adoro a parte afro, eu estaria batendo tabaco junto. Não. Eu estudo isso, mas eu fico na minha. Mas assim, tudo aquilo... Nem sei o que eu ia falar mais. Mas tudo aquilo que vocês... É louca. Tudo aquilo que vocês tiverem que aprender, não tenho preguiça. Ensina seu filho a tocar alguma coisa. Ensina sua filha a dançar. Estuda. Vai fazer faculdade depois de velho. Vai fazer faculdade. Ah, mas estou velha. Você está velha aqui, velho. Mas você é imortal. Olha a frase. Você é imortal. Portanto, vale a pena insistir e investir na gente. Você está entendendo? Tudo passa aqui. Mas continua, velho. Eu converso com tudo quanto é morto de outro lugar. Desde cinco anos de idade. Não só eu, como o mundo. E agora a ciência vai provar isso. Vai. Vai provar que existem mesmo esses lugares. Vocês vão ficar assustados. Vão lembrar de mim. A gente ainda vai pegar isso? Ah, lógico. Vocês vão. Ô, Márcia, mas isso do Ayrton Senna... Ai, meu saco. Calma. Mas aí veio na sua cabeça... Veio isso... Aí o que eu fiz? Era uma hora da manhã. Eu estava em casa vendo televisão. Foi recente, então. Oxe, antes de ontem. Eu sou fofoqueira, Márcia. Aí teve outro dia que passou de novo. Não, Feliz, já assistiu de novo. E vai lançar o filme dele também, né? Vai? Não estou sabendo. Fofoqueira morre por fofoca pela metade. Não. Não. Mas vocês vão... Depois eu conto para vocês. Né? Tá. Trazerem aqui no podcast com 12 anos. Não posso falar mais nada. Ele tem 12 anos? Tem seis. Não, não. Tem seis. Não posso falar mais nada. Outra coisa. Gente, é que eu estou tão, assim, santinha. Eu já não faço mais sexo porque eu estou velha e não tenho companheiro. Eu só rezo. É verdade. O sexo te traz mais para a carne. Eu estou bem comigo. Eu moro só. Então, é mais fácil eu perceber mais espírito. Você fica atenta a mais. A mais. No meu aniversário, o pai dos meninos que foi há cinco meses não pode vir jamais. Porque quando você está mais tempo morto em outro lugar, você consegue vir, sim, com alguém. Um professor teu, por exemplo. Um mentor, que ele chama. Você consegue vir ver tua mãe? Mas, pô, o cara morreu por cinco meses. Eu sei que ele não pode vir. Eu estou pirada. Eu sentei na cadeira dele. Você estava em casa. No quarto. Eu sentei na cadeira do Ronaldão, que é a mesma que eu assisto televisão, sentei no meu ouvido, juro, assim. Era nove horas da noite. Parabéns, tá? Falei, cara. Falei, cacete. Tá? Eu estou bem aqui. Foi bem assim. Só isso no meu ouvido. Eu estou bem aqui, mas estou muito triste de saudade. Eu falei, Ronaldão, falei em voz alta. Falei, Ronaldão, segue o caminho. Eu sei que você não está aqui, mas te deixaram falar no megafone. Verdade. Você se assusta quando você escuta o jato? Não, eu fiquei boba que ele estava triste. Ele estava num lugar bom, mas ele estava triste. Ele falou, porque eu ainda não consigo ver vocês. Eu falei assim, calma que você vai ver. Tchau. Vai com Deus, meu chapa. Você já teve mais alguma história, assim, de você ver, de reencarnar? É algum artista, enfim, cantor, que reencarnou e você soube? Não. Assim que eu... Não, não. Qual? Ah, teve, sim. Foi público no Ratinho, faz tempo. Está gravado o Carlos Alberto, o Manoel de Nóbrega. Tinha um pai chamado... O Carlos Alberto tinha o pai Manoel de Nóbrega. Então, no Ratinho era assim, gente. Na década de o quê? Dez anos atrás? Não, vinte anos. Vinte anos atrás. Está tudo lá na SBT para vocês verem. O Ratinho me mandava, com a produção dele, uma série de defuntos, artistas, com a data, que nem vocês fazem. E eu levava para casa. Naquela época, eu tinha tempo. Eu sentava no chão, na minha casa, era um tanto assim de carta de gente, para mim, do Brasil todo, pedindo para falar do morto. O morto? Aí eu ia vendo. Colocava no chão e ia pegando. Não, não depende da gente, eu não dependo do morto. para se comunicar. Eu não consigo. É ele que fala comigo. Não, eu falo com ele. Aí, eu vi o menino, eu vi o Manoel de Nóbrega. Peguei um papelzinho, eu estava magrinha, com o terno rosa, com o cabelo aqui. E, ah, eles tinham medo que eu falasse com o Carlos Alberto de Nóbrega. Eles trancavam cada um no canto, sabe? Tipo, você não vai falar com a família. Era sempre assim, com todos. Eu fiz vários. Aí ele falou assim, oi, o velho, o Manoel de Nóbrega. Eu, o Ratinho aqui. Pega, pega, pega para ver. O Ratinho aqui e o Carlos Alberto de Nóbrega aqui. E eu aqui. Tremia, né? Porque pouco tempo de TV. Olha, eu vim aqui para falar o seguinte. Eu voltei assim. Pouco assunto. Carlos Alberto, eu voltei como seu filho. Um dos gêmeos que você acabou de ter. Pera. Ponto. Porque eu não sou melódromo. Tem gente que faz, ah, porque eu estou aqui, não, não comigo. É conversa, pouca conversa. Defunto comigo. Vai ver que está gravado. Aí eu fiz assim. O Carlos Alberto olhou para o Ratinho e já começou a chorar. O Ratinho chorou nesse dia. Tem aqui, assim, as lágrimas. Aí ele falou assim, você lembra no dia no Hospital São Luís, assim, você lembra no dia que eu nasci no Hospital São Luís, que você foi me ver no vidro? Tocou a nossa música, né? No São Luís. Era uma música estrangeira, americana. Eu falei o nome da música. Pois é, filho, eu que pus para nós. Foi a última vez que você ouviu a música. Foi a última vez. Pronto. Carlos Alberto chorava. Ele falou, exatamente, foi a última vez que eu ouvi a música no São Luís. E eu sei que meu filho é meu pai. Gente, então recarnou na família. Mas é sempre na família. 90%. Vai brigar com a sua mãe? Vai voltar. Vai brigar com o seu marido porque ele foi embora? Vai voltar a filha dele. Tem que ficar de bem. Pelo amor de Deus, galera. É, Márcia. A gente vai e volta várias vezes. Por isso que o nosso karma está muitas vezes relacionado com a família? A maioria. 80% dos nossos karmas. Eu odeio. Como a gente me escreve e fala, eu não suporto a cara do meu pai. Eu falei, exatamente. Vocês são quantos inimigos a cotas vidas? Pá, pá, pá. Aí eu dou uma oração para a pessoa fazer. Falo assim, tá bom. Assim que você puder, tem um emprego e vai embora de casa. Você não precisa morar. Mas respeita. Foi ele que te fez. Eu vi hoje uma trend no TikTok que é... Não trend. Apareceu um vídeo que é sobre relações kármicas. Kármicas. É, de relação mesmo. Né, relação kármica. O que quer dizer isso? Kármica é assim. Vamos lá. Kármicas? Nunca ouviu falar. Karma. Karma. Ah, entendi. Karma. Aquela história. Vamos supor. Eu sou sua irmã. Presta atenção. Uma historinha só. Eu sou sua irmã. Rouba o seu... Presta atenção. Rouba o seu marido. Pega o seu filho para criar e vira o que é sua? Inimiga mortal. Eu vou morrer inimiga sua e você minha. Não tem perdão aqui. Eu que fui errada. Portanto, você vai me odiar muito, muito tempo da tua vida. Aqui dentro ou aqui na Terra ou não. Essa irmã que te fez mal vai vir como tua filha para você perdoá-la. Então, vai ser aquela filha que você vai lá e fala que você é a minha chata. Você tem uns lances. Por que eu tenho esse negócio com essa menina? Tão legal essa menina, mas por que eu tenho uma coisa no coração que não é tão legal? Isso se chama lembrança da vida passada. Você entendeu? Entendi. O texto que aparece aqui é As relações kármicas nascem entre duas pessoas que sentem uma atração inegável uma pela outra. Os relacionamentos kármicos nascem de intensa paixão e emoções e causam muito conflito e mágoa entre duas pessoas. Tesão. Então, assim... Um karma. Quer ver criar um karma? Quer criar um karma já? Está falando aí de tesão. Essa palavra é... É mais para esse tipo de relação. Então, você está casado, você tem seu marido que você ama, o jogador de negócio lá. Vocês viajam para baixo, devem para baixo. Aí entra aqui um bonitão, imediatamente carnal. Você fica louca pelo cara. Endorfina, serotonina e a mesma coisa do cara. O que você vai fazer? Você vai, vai. Conhece mulherada. Não você, em geral. Vai atazanar até sair com o cara. Você criou karma para o cara, para a mulher do cara e para o teu marido. Caraca. Você prejudicou três pessoas. Porque aí você vai ficar louca, você vai pirar o cara, concorda? Se o cara falar não, aí você vai pirar ainda. Onde eles vão fazer macumba. Macumba não, macumba é bom. Magia negra. Onde vão fazer, porque eles querem amarrar esse cara. Só que ele não está no teu... Ele não está na tua lista de pessoas para estar aqui na Terra. É tesão. Só que você alucinou e eu não... Quem somos nós para ir contra uma paixão? Não dá. Não dá. Não dá para ir contra uma paixão. Você acha? Nem uma pessoa racional? Piorou. Ela cai, porque é muito sexo. Ela vai ter que rezar muito, né, filho? Então, você vai pela carne. Você fica amiga da família, tudo. Casada. Você é casada. Você faz uma história aqui. Você criou karma com toda essa gente. Então, vem pagar. Vai ser solterona na próxima. Mais ou menos isso. Aí, você vem para essa... Olha, foi base. Isso aqui é base. Precisa passar álcool. É o inferno. É o inferno. Aí, você faz quatro abortos. Tá bom. Quem sou eu para falar? Estou fora. Matou quatro pessoas. Mas aí, a pessoa não está nem aí, porque ela falar nessa vida aqui, se dane. Tá. Matou quatro pessoas. Ou a mesma quatro vezes, o que é pior? Aí, tá bom. Aí, você vai voltar. Bilionária, vou imaginar. Dinheiro em Dubai, para fazer o que você quer, o que você não quer. Você mora lá em Dubai. Você vai tentar 20 anos ter filho. Você não vai ter. Até você resolver o caso com os quatro. Ô, Márcia, mas aí, é... Pensa, a gente está aqui... Sem saber. É para não saber mesmo. Porque se você saber... Você já imaginou você saber que você matou seu marido? Você acha que eu matei meu marido na outra vida? Não, não acho, não. Estou dando um exemplo. Não, senão não ia ter um marido, né? Então. É. Então, não matou. Esse esquecimento que Deus dá para a gente é de Deus mesmo. Porque se eu me lembrar que eu fui uma inimiga mortal do Fábio e que ele fez maldade para mim, não sei se eu vou amar tanto. Mas só que ele veio como meu filho. Eu sou obrigada a engolir. É meu filho. Mó de dizer, né, Fábio? Você entende? É uma evolução. O que é que você vai falar? E se eu soubesse o contrário? É? A gente falou disso. Do pai, é isso? É. Mas a gente está super bem. Que bom. É. Tá bom? É? Graças a Deus. Ele veio na minha casa para o final de semana. As crianças, né? O que uma criança não faz? Pronto. Agora você pode morrer tranquila. Ai, que bom. Ai, que bom. Obrigado.